Seguimos descobrindo o Nordeste desconhecido. Já gravamos formações rochosas semelhantes ao mapa do Piauí. Agora estamos literalmente em uma planície alagada, aqui conhecida como Baixa dos Araçaz. Vamos seguir agora aqui nossos guias de turismo local, Nego Alves e Roberto Sousa, para conhecer uma das cachoeiras, podemos dizer até inéditas, aqui em nossa região. Vamos lá, porque imagens inéditas, você que está no vídeo até aqui, não vai se arrepender. Qual o nome dessa cachoeira que nós estamos indo? Cachoeira dos Araçaz. Cachoeira dos Araçaz, aqui é uma localidade chamada Araçaz, né? Não, a Cachoeira dos Araçaz surge a partir do riacho do Barro, que a gente passou ali atrás, e fica nas proximidades da Lagoa do Barro. Ah, entendi. E são quantas quedas d'água aqui nessa região? A Cachoeira dos Araçaz se forma de desfiladeiros, vai ser várias quedas d'água, uma atrás da outra e vai... Corredeiros, pequenas corredeiras. Até chegar o rio Poti, vai desaguar no rio Poti, uma fluente do rio Poti, no caso. Música... 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 Estamos aqui com o Robson, na Cachoeira dos Araçaz, na região da Lagoa do Barro. Pronto, um potencial subaproveitado de nossa região. Sem dúvida, Júnior. Castelo, eu gosto de falar região de Castelo e Juazeiro, porque a gente está aqui praticamente no limite, quase, entre os dois municípios. É uma região com muitas belezas naturais, estamos na época que a gente chama aqui, a temporada de cachoeiras. Só essa cachoeira que a gente está vendo aí, já foi mostrada uma queda mais acima, temos essa queda, e temos mais outras, várias quedas d'água, riacho abaixo, e é, sem dúvida, uma região subaproveitada, porque tem muito potencial, inscrições rupestres, cachoeiras, formações rochosas, cavernas, para o amante do ecoturismo, é um prato cheio, a região aqui da Lagoa do Barro, zona rural de Castelo do Piauí, quase no limite com o Juazeiro do Piauí. Para você que se liga no canal do blog, do Augusto Júnior no YouTube, estamos de volta. Dessa vez, mostraremos mais outra queda d'água aqui na nossa região, a Cachoeira dos Pilões. Estávamos aqui na Cachoeira dos Araçazes, agora subindo a trilha de volta, vamos tentar passar aqui nessa vegetação, sempre refrisando, com a ajuda dos guias locais, Nego e Roberto. Desbravar a nossa região é descobrir mais cachoeiras, principalmente nesse período de chuvas. Estamos no mês de março do ano de 2024, e aqui, a cada passo que damos, conseguimos descobrir novos lugares. essa é a Cachoeira dos Araçazes, na região da Lagoa do Barro. Mostramos no vídeo anterior, e agora a gente está retornando para a nossa base, para dar acesso a outra cachoeira, que é a Cachoeira dos Pilões, também aqui nas proximidades da Cachoeira dos Araçazes. As dificuldades aumentam, estávamos na Cachoeira dos Araçazes, agora estamos pegando uma trilha, com percurso acidentado, e muito escorregadio, diga-se de passagem. Mas, estamos aqui, iremos mostrar mais uma bela Cachoeira de nossa região, totalmente desconhecida, fazendo uma trilha, paisagem verde, período de chuvas, deixa o cenário ainda mais bonito. Segui aqui, os nossos dois guias de turismo local, Nego Alves e Roberto Souza. Agora, nós estamos indo até a Cachoeira do Pilão. Nego, a Cachoeira dos Pilões está há quanto tempo daqui, de onde nós estamos? Uns 150 metros. Uns 150 metros. Saímos da Cachoeira dos Araçazes, que é oriunda de um riacho que passa ali na Lagoa do Barro, não é? Sim. Riacho do Barro. Riacho do Barro. Riacho que impede até os carros de passar onde está... Onde cheio? Roberto Souza está indo ali. Lá atrás está vindo o Robson e o Benício Lima. Estamos aproveitando aqui a estada na Lagoa do Barro, com a valorosa contribuição de nossos amigos, que são também moradores locais. Estamos mostrando um potencial de turismo na nossa região até então desconhecido. Estamos aqui atravessando o Riacho. Roberto Souza disse que é para a gente ter muita atenção por conta de ser escorregadio. E eu concordo com ele. Robson Lima está ali com a ajuda do Nego Alves. Vamos lá. Cachoeira dos Pilões. Está dando um pouquinho de trabalho para chegar lá, mas vai valer a pena. Porque as corredeiras são fortes. E aí precisamos da ajuda dos guias locais. Depois da caminhada e de fazer umas imagens seguindo a Cachoeira dos Pilões, chegamos aqui nessa parte de cima para mostrar a beleza desse lugar. Mostrando uma série de quedas d'águas, muitas delas ainda desconhecidas para o grande público. Então, se você tem interesse em conhecer essa região, a terra de belezas e mistérios, como diria o mago da fotografia Juscelino Reis, faça contato aí com a Eco Cachelo Adventure e nós montamos um roteiro de acordo com o perfil e a motivação do grupo. Guias especialistas em natureza e em ecoturismo lhe trarão com segurança até esse local. O verdadeiro paraíso do ecoturismo em nossa região. E aqui estão chegando os nossos valorosos guias locais, Nego Alves e Roberto Souza. Conhecem cada bifurcação de terreno, cada lugar dessa região. Depois de mostrarmos algumas quedas d'águas, inúmeras cachoeiras, para falar a verdade, eu não sei mais nem quantas de tantas, nós estamos agora aqui em uns picorotes, formações areníticas aqui no topo da serra, nossos colegas de expedição, Robson Lima, Roberto Souza, Nego Alves e o Benício Lima estão ali. Estamos aqui para mostrar literalmente uma ave petrificada. Não sei se vocês conseguem identificar, mas deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Realmente parece com uma ave. Na minha concepção aqui, parece que ela está viva. O Roberto Souza disse que ela também vai voar, levantar voo. Brincadeira à parte, estamos em uma região que foi pouco mostrado, e graças, novamente, aqui agradecer a presença deles, os guias locais, Nego Alves e também o Roberto Souza. Sem eles, nós não conseguiríamos chegar aqui. Além da valorosa contribuição e ajuda do Benício Lima. Aproveitando esse cenário verdejante nesse período de chuvas, e com as pequenas corredeiras, que no final delas forma as duas cachoeiras que nós estávamos, finalizamos mais um vídeo para o canal do blog do Augusto Júnior no YouTube. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir para quem está assistindo esse conteúdo deixar um like no vídeo, comentar dizendo o que achou das cachoeiras da região da Lagoa do Barro. Quem ainda não é inscrito e está assistindo os conteúdos pela primeira vez, se inscrever no canal do blog do Augusto Júnior e mostrar o potencial da nossa região, turístico, geográfico, cultural, em seus mais variados aspectos. Valeu!